Foi em 2006 que a gente começou na cafeicultura. A gente plantou ele convencional. A gente gostava de preverificar a natureza, aí a gente passou pelo orgânico. E o café orgânico, ele vale mais que o convencional também. A Copifan tem um trabalho de muita luta, né? Começou há mais de 30 anos, né? Nesse trabalho a gente conseguiu conhecer o fair trade, onde começou a desenvolver as exportações do café. Aqui na região nossa, sul de Minas, principalmente aqui na região de Poço Fundo, a gente tem uma característica muito grande em chocolate, em caramelo, em cafés com acidez cítrica. A gente percebe uma diferença muito grande com o trabalho do departamento técnico que vem fazendo, né? Em testes de fermentação com os produtores, que conseguiu notas que antes não tinha aqui na região. A Copifan se importa muito com o produtor. Ela procura cuidar dele da melhor forma possível. A Copifan se importa muito com os produtores,